Música Johanna Dubreiner foi pioneira no estudo da biologia do solo. Formada em Munique, veio para o Brasil em 1948. Foi pesquisadora do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola e descobriu que a associação entre plantas e bactérias fixadoras de nitrogênio diminuía ou eliminava o uso de fertilizantes na produção agrícola. Sua importante descoberta garantiu alimentos mais baratos e saudáveis para milhões de pessoas. O trabalho de Johanna Dubreiner foi reconhecido e em 1997 ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Considero que o maior desafio da humanidade é vencer a fome.